Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Que bom que você está aqui comigo mais uma vez, mais uma dica bem legal que eu trouxe pra você. E no mês de março eu trouxe várias sugestões de Páscoa, lembrancinhas pra você fazer, vender e presentear as suas crianças, não é mesmo? Agora, no mês de abril, que logo em maio nós vamos ter o Dia das Mães, eu vou trazer várias, muitas, muitas dicas, muitas sugestões para o Dia das Mães. E a primeira dica de hoje é essa necessaire aqui, super básica, fácil, minha amiga, muito fácil de fazer. Essa é pra iniciante mesmo, pra quem nunca fez uma necessaire, ela é feita com tecido e por dentro com feltro. Materiais super baratos, onde você pode fazer várias dessas aqui, presentear as mães da sua família e também vender, que esse é o intuito do nosso canal. E se você não me conhece ainda, eu sou Debbie Colombo, do Criando e Reciclando. E também, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like bem legal aqui pra mim e ative o sininho pra receber todos os vídeos que eu coloco terças, quintas e sábados, sem falhar, um dia, aqui com dicas bem legais pra você, combinado? Ah, agora você que é artesão e artesã e tem a grande dificuldade de vender o seu artesanato, que eu sei que tem, porque lá no meu grupo, no Facebook, muitas amigas minhas, muitas artesãs reclamam, Débora, como eu faço pra vender meu artesanato? Eu tenho uma dica bem legal, só que eu vou dar ela depois que você aprender o passo a passo dessa necessaire, lá no final do vídeo, combinado? Então, vamos assistir o passo a passo, que lá eu vou te dar a dica de como você vender pelo WhatsApp. Você vai começar a vender todos os dias com essa ferramenta muito poderosa, ok? Então, vamos ao passo a passo. Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é a nossa necessaire básica, tá? Para iniciantes, eu vou disponibilizar do molde, lá no link da descrição do vídeo do meu blog, tá bom? Vai lá, acessa, o molde é gratuito. Bom, vamos precisar de tecido e feltro, ok? Depois que você imprimiu e recortou o molde, vamos riscar no tecido. O tecido, você tem que cortar ele bem maior, tá vendo? Um pouquinho maior, não muito. E você vai riscar o molde em cima. Por quê? Porque nós vamos passar a costura toda a volta, pra unir o feltro com o tecido, ok? Então, riscamos. Agora, nós vamos... Ah, vamos precisar de um zíper de 25 cm, mais ou menos, tá bom? Não esqueça. E agora, vamos riscar, vamos costurar na máquina toda a volta, as duas partes do molde. Eu vou lá e já volto. Muito bem. Eu já passei a costura, tá? Ó, todo o risco do molde que nós fizemos. Bem simples essa parte. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos cortar. Vai ficar assim. Agora, nós vamos colar ou costurar. Aí, vai de você também. Se você tem a máquina, porque é óbvio, né, que você já costurou, vamos costurar essa parte no zíper. E vai ficar assim, ó. Os dois lados costuradinho. Ok? Agora, pra fazer um acabamentinho melhor, eu usei essa cianinha aqui, ó. Mas, você pode usar o que você tiver aí, rendinha, fita de cetim, o que você tiver, minha amiga, pra dar um acabamento. É opcional, tá bom? Mas, eu acho que vai ficar muito mais bonito. Vamos fazer isso dos dois lados e vai ficar assim. Ok? Agora, do lado avesso, como eu estou fazendo, nós vamos costurar nessa lateral, nessa parte de baixo e na outra lateral. Essas duas partes da caixinha de leite, não. Tá? Nós vamos costurar depois. Bom, eu já costurei o meu, tá vendo, ó? As três costuras. Bem fácil, bem simples. Agora, vamos tirar o excesso do zíper. Como eu estou fazendo no vídeo. Feito isso, agora sim, nós vamos costurar a caixinha de leite, tá? Essas duas partinhas, chama caixa de leite, para quem não conhece a costura criativa. Vamos passar uma costurinha reta. Tá vendo? Vamos unir pontinha com pontinha, bem centralizado. E vamos passar essa costura. E vai ficar assim, minha amiga. Olha. Bem simples. E a nossa necessaire já está pronta. Viu que rápido e fácil? Esse modelinho é pra iniciante mesmo, tá? Pra quem nunca fez uma necessaire, tá? Então, não tem erro, não tem como errar mesmo. É muito fácil de fazer. E se você, minha amiga, já gostou da ideia, deixa seu like aqui pra mim. Que com isso, vai ajudar muito o meu canal a crescer. E também vou entender que você está gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui pra você. Olha que graça, que fofura que ficou. É uma dica agora para o Dia das Mães, pra você presentear, ok? E fazer pra vender também. Espero que tenha gostado. Tchau! Viu como é fácil fazer, minha amiga? Muito fácil. É só seguir o passo a passo. Você ir lá no meu blog, pra você pegar o molde, riscar no tecido, recortar e pronto. A sua necessaire está aqui. Muito fácil de fazer. Não é mesmo? Pode fazer várias pra vender. Presentear a sua mãe, a sua sogra, a sua tia, a sua avó. Enfim, todas as mães da sua família. Bom, a dica que eu ia te dar, que eu ia não, que eu vou te dar aqui, que eu falei no final do vídeo. Que é como você vender pelo WhatsApp. É muito simples, minha amiga. É uma ferramenta muito poderosa. Que a gente não sabe que temos aqui na palma da nossa mão. Que é o nosso celular. Só que pra isso, você tem que investir nesse treinamento, tá? Pra você aprender passo a passo de como fazer as suas vendas. O certo, minha amiga, é você achar o caminho das pedras. Porque de graça a gente não aprende nada. Você vai encontrar várias dicas aí pelo YouTube, vários vídeos gratuitos. Mas eles não ensinam o que realmente você precisa saber, tá? Esse treinamento, Venda Mais Pelo WhatsApp, ele é dado pela Kelly Assouza. Ela é expert no assunto. Ela é top nisso. Ela entende tudo de WhatsApp Business. E ela vai te ensinar várias dicas, estratégias comprovadas e garantidas pra você vender o seu artesanato todos os dias. Eu fiz esse curso, tá? Já terminei. Já tô colocando em prática. E eu realmente vendo quase todos os dias pelo meu WhatsApp. É impressionante essa ferramenta poderosa que nós temos e não sabemos usar. Então, eu vou deixar o link do treinamento aqui na descrição do meu vídeo. Vai lá, dá uma passadinha no site. Dá uma especulada. Lá tem depoimentos de alunos. E além do treinamento, você vai ganhar 12 bônus gratuitos da Kelly. Com professores tops no assunto. E eles vão ensinar a mexer no Instagram, no Facebook. E também você vai aprender, sabe o que, minha amiga? Fazer a sua logomarca, que é muito importante. Lá tem tudo isso gratuito pra você. Então, é só acessar o link e se divertir. E não perder essa oportunidade, ok? Eu te espero no próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.